Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso Mapa Carimbado e mais um vídeo da nossa série Mapa das Salas VIP. Mas não é uma sala VIP. Não é sala VIP, é restaurante, olha só, Paris 6. Estamos no Paris 6, no aeroporto de Guarulhos. Como assim dá pra acessar esse restaurante gratuitamente? Pois é, se você não acompanha o Mapa Carimbado aqui, provavelmente você ainda não sabe disso, agora tá sabendo. Então aproveita já, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E se você não conhece a gente, muito prazer, eu sou a Tati. E eu sou o Guto. E juntos somos o Mapa Carimbado, um casal que te ensina a viajar muito mais, com mais conforto e economia de 90% ou até mais nas passagens aéreas. Então já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo como esse. Agora vamos entender como é que funciona esse acesso. Já nos acomodamos aqui no restaurante. E o melhor, a gente tem menos de uma hora pra poder começar o nosso embarque e o restaurante fica em frente ao nosso portão de embarque. Então tudo conspirou pra que desse certo a gente vir aqui. E sabe por quê? Porque hoje nós gravamos mais de cinco, na verdade já gravamos seis vídeos de sala VIP pra mostrar pra vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, tá passando da hora de se inscrever. O que a gente quer é mais viajantes aproveitando as oportunidades que tem, as estratégias que praticam no dia a dia pra terem mais conforto e comodidade e economia nas viagens, né? Porque um jantar como esse aqui não sairia menos de 200 reais pra nós dois. Então vamos explicar como que você pode acessar esse restaurante aqui gratuitamente. Através dos programas de acesso Lounge Key ou Priority Pass que você tem através do seu cartão de crédito. Nós usamos o nosso cartão Unicred Visa Infinity, que dá acesso ilimitado com direito a um acompanhante por visita. E se você quer o de paraquedas aqui nesse vídeo e tá perdido o que é Lounge Key, o que é Priority Pass, o que é Sala VIP, tem um vídeo que a gente vai deixar aqui no card aqui em cima, em algum lugar aqui em cima e também na descrição do vídeo falando tudo sobre salas VIP e como é que você pode acessá-las com cartões de crédito. Então depois de terminar esse vídeo, clica lá e assiste esse outro porque vai ser muito bom pra você. E aí já fizemos os nossos pedidos. A gente tá com muita pressa, então a gente já foi olhando o que queria no cardápio, não pedimos nem entrada. Atualmente o consumo é de 137 reais por acesso. Nós pedimos cada um um prato, uma bebida, no caso eu pedi uma água com gás e uma taça de vinho. E a taça de vinho tem um custo de 55 reais. 55 reais a taça de vinho tinto ou branco e 53 a de espumante. Esse é um valor que eu jamais pagaria em reais, seja no aeroporto ou em qualquer lugar. Em dólar eu já paguei até mais em um drink que a gente tomou em Nova York. Inclusive se você não é inscrito no canal, você ainda não viu os vídeos de Nova York que estão sensacionais. Mas a gente tá aqui com o valor incluso no nosso acesso gratuito, então tá tudo certo. Os pratos que nós pedimos foram o risoto tirulipa e o risoto cristorlone, que vocês vão ver. O meu cristorlone é com cogumelos e azeite trufado, o do Guto é com abóbora e carne seta. Não tem erro né, eu amo esses dois tipos de risoto. Agora vamos ver se o Paris 6 prepara eles bem. Porque a gente não conhece o Paris 6 ainda, não fomos, nunca tivemos essa curiosidade de conhecer. Mas agora tivemos e vamos mostrando pra vocês aqui. Porque o risoto, ele tem que ser assim ó, ele tem que ser molenga, uma papa. Esse é o autêntico risoto. Já me ganhou pela apresentação. Agora vamos ver pelo sabor né. Vamos queimar a boca aqui em vocês? Não, vou deixar esfriar. Impecável, muito saboroso. Sem muito sal. Olha, o prato não é ruim. Ele é bom. Só que se fosse pra pagar pelo tamanho dele e pelo preço, eu acho que não vale R$75. Porém assim, como tá sendo de graça e tal, vale a experiência. Se você vier, a gente recomenda, você vir, porque você não vai comer mal. Mas prova é dos pratos também. Mas você pode provar outros pratos também. Mas esse aqui eu não gostei muito, esse risoto de abóbora. Achei gostoso, só que eu esperava mais. Mas falta um, como diz a Paula Calacela, falta um um no prato. O da Tati já tá mais gostoso. Talvez por causa da trufa, o sabor da trufa é mais intenso, deixa o prato mais saboroso. Então é bom. Mas assim, se você tem acesso, não vai pagar nada, vale vir. Melhor do que comer Samba e McDonald's, essas coisas né. E a gente falou que o restaurante fica pertinho do nosso portão de embarque. E é mais ou menos em frente ao 305, 306. Que inclusive também é pertinho de outro restaurante que você pode acessar. Via Priority Paz e Lounge Key, que é o Blériot. Também fica pertinho da nova sala da Nômade, que tá sensacional. E já tem vídeo aqui no canal dela também. Vamos deixar no card e na descrição pra você assistir depois desse vídeo. Fica pertinho da nova sala do Bradesco e das outras salas em geral. Esse terminal não é tão grande assim, mas vale a pena você se antecipar. A gente viu que tinha uma rebarbinha ainda do valor que ia sobrar. E a gente pediu alguma sobremesa. E eu vi que um mini creme brûlê daria certo no nosso orçamento. E ele é mini mesmo. Olha, do tamanho da palma da mão. Dá certo pra nós dois. A gente não tá comendo tanto doce assim, tá comendo pra uma viagem. E viagem a gente sempre come mais do que devia, né. E tá delicioso. Olha só, você consegue ver a favinha de baunilha aqui no meio. Só que o açúcar, você vai ver que ele tá... Não caramelizou bem. Não caramelizou 100%. Quando você bate, ele não tá crocante, mas tá bem gostoso. Aprovado. Falta o caramelizar. A nossa conta ficou num total de 292, se não me engano. E aí nós tínhamos 274. Aí ficou 18,60 e alguma coisa vai aparecer aí na tela. Pra gente pagar de diferença. Bom, eu achei que valeu a pena pagar 18 e pouquinho. Porque a gente jantou bastante, comemos bem. Estamos jantados, bora pro voo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer. Se já veio aqui nesse Paris 6 Petit do aeroporto de Guarulhos, conta pra gente nos comentários também. Também se inscreve no canal se você não é inscrito. Segue a gente lá no Instagram, porque tem muita dica boa de viagem, milhas, cartões, salas VIP, hotéis e muito mais. Tudo sobre esse universo de possibilidades que as milhas aéreas podem te proporcionar. Valeu por ter assistido esse vídeo até aqui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho